O que é isso? Salve rapaziada aí do canal Piloto de Jacareta, eu e o Fiurinho aqui, ó Tamo indo no encontrozinho ali De carro Bora ver o que que vira daquele modelo Vou postar pra vocês aí Já chega deixando o like Se inscrever no canal Ativando o sininho de notificação aí Que hoje o bicho vai pegar, fi Vai ter uns trens diferenciados aí hoje, viu, fi Vocês viram no comecinho do vídeo aí Já cola que é daquele modelo, fi Bora, bora Tamo junto Tá rolando aí, fim, lá no meu Instagram, tá, galera Do iPhone Apenas um real Se você quiser aumentar a sua chance de ganhar 20 cotas por 17 reais Se você quiser aumentar mais ainda, é só a chance de ganhar 40 cotas por 30 reais Então já Vai lá no meu Instagram Vou deixar o link aqui na tela aqui E bora que tamo chegando lá no postinho Pra ver o que que vira O que que pega Cê é louco, fi Cê tá doido Faz tanto tempo que eu não vou num trem desse, galera Que eu falo uma verdade Cê é louco Mas É daqui o modelo Bora voltar na ativa aí Daqui o ginásio vai montar um de rua pra nós aí Pra nós ir nesses encontros aí Daquele jeito Bora Aí, galera Chegamos aqui no postinho da Olha aqui, véi Só os pilotos aqui, fi Cê é doido Olha o parceirão aí Todo mundo aí Daquele jeito Dando um rolê Olha lá Bora ver aí as naves que tem aí Daquele jeito Bora ver como é que tá aí Mas como é que é? Esse postinho aqui tem pega ou não? Ou é só Só ficar fumando, véi, véi? Só Ninguém quer tá vendo Que dá certo Ah, então Então Ninguém vai ver Aqui é o médico Ah, bota, fé Agora eu gostei Foi daquele trem lá no fundo, galera Supremona lá Foi a que eu vou lá ver ela agorinha Bora ver E aí, galera Todo mundo aí Daquele modelo Postinho Da bagunça Cê é doido Faz tempo demais que eu não venho num trem desse aqui, Frederico Como é que faz? Olha aí Na estrada eu já queria fazer bobice Galera Faz tempo que eu não venho num trem desse aqui, hein? Cê é doido, filho Bora ver aí Só que Olha o talão ali Pai, tá? Desgostei dessa daqui, ó Cê é louco Olha os carros top aí, filho Da manhã Olha aí, filho Olha o tal Dando rata ali Cê é louco Supremona mais top Cê é louco Aqui é do agrado, hein? Olha isso aqui, filho Cê é doido Cê é doido Cê é doido Tá tudo certo, né? Bora ver aí A galera aí É geral Bora Ele tinha uma foto ali Que jeito Olha aí É geral aí Pra tirar uma foto F É fiura demais Junto, moço Cê é da doido Cê é o mais feio Pode ficar tranquilo, hein? Jacaré Senta aqui, Jacaré Ô, é muita gente feia Misturada junto Cê é da doido, moço Ah, né, meu Só aí, velho Os caras só na representação Olha aí Todo mundo, né? Aí, ó Esse caboclo aí Que organiza o evento, né? É, mas galera Segue aí Goiano Garage Todo mundo bem-vindo Aqui Não tem distinção de carro Qualquer carro cola com nós Menino de onde eu? Eu vou vir no meu 147 Eu quero ver Se você ver Vai colocar do lado Tem custo ali, ó Olha lá O custo, o custo Só a galera Daquele jeito Valeu pela presença, mano Que dia que é o encontrozinho? Toda quinta-feira Xpetta mutirão Daquele jeito Agora a gente vai cortar um giro Vamos cortar um giro É sem bagunça, né? De boa, né? Sem bagunça Todo mundo organizado Hã? Daquele jeito Certas coisas não pode falar aqui E o galera Todo mundo é bem-vindo, viu? Tamo junto aí, galera Bora dar o rolê aí Que o Supremona representou lá Até meia-noite Até meia-noite Até meia-noite É todo mundo desbilizado Depois das meia-noite Pau Eu não responsabilizo Não responsabilizo por mim O bagatinho Você sabe dar um copão giro? Você filmar? Valeu, irmão Obrigadão, hein? Regulou Supremona tá Que moleza E aqui, papai Você tá doido, irmão Sou estranho Deixa eu te falar Tem interesse na venda? Como é que é? Vai, volta 100 mil Ou pega bem Não, aí pesa Você tá doido Galera, dá uma olhada 350Z Daquele jeito Você tá doido É manual? Ou como é que é? Hã? Hã? Oi, eu ganho Tá igual eu É só sair no carro Com o trem Olha o CV Cê tá doido Bora ver o que você vai afrontar Olha o tamanho do escapamento Dá não, filha Cê tá doido Olha o horror Cê tá doido Aqui em Goiânia, né? Aqui na mora no interior, né? E acaba aqui Dá uma olhadinha pra você ver Cê tá doido Olha aí, moço Só o Fiura, moço Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Só onde é que é jeito Bora no rolê, né, galera? Só no rolê D passes Cê tá doido Tchau Cê tá doido Pra fazer o que? Tchau Isso isso aqui eu vou Doí Ah tá Música Eu não filmei ele não Eu filmei só nós É galerinha, finalizando o rolê de hoje Tam indo embora já Gravando o finalzinho aí, rolou algumas coisinhas Passa lá no postinho da Do Alphamol Daquele jeito e tam indo embora Graças a Deus Tudo certo, vamos ver se nós vamos Mais nesses rolês, tá galera Já vai deixando o like no vídeo aí Se vocês gostaram Quem sabe no próximo rolê Nós vamos de C10 zonas, sério Bora ver, de C10 você também Quer ir comigo? Como é que é? Bora Você não anda de C10? Não, C10 é que eu sou menos fusca Você não gosta de fusca não? Não Ah não, você tem que andar de tudo Daquele jeito galera Então tamo junto Vídeozão de hoje Pra vocês verem aquele rolê Insane de amizona Fih Barião mais top N54 é o Brooks Tamo junto Valeu Não deixe de comprar rifinha, tá galera? Daquele jeito Valeu Tchau 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 Tchau